Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite Igorizada acabou de ser liberado os desafios da décima semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo Se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja Caso você queira dar uma força aqui para o canal E é o seguinte, um dos desafios é para você usar 3 itens consumíveis comestíveis Que no caso são os consumíveis do mapa Os locais mais fáceis para você completar o desafio rápido É em Alameda Arborizada ou no Pomar, como dá para ver aí no mapa Eliminar um oponente com armas comuns, um desafio bem fácil Dar um mergulho lá no Lago da Preguiça Então é só você entrar na água ali do lado do Lago da Preguiça Muito simples também Para você dançar perto do Parque Agradável É só você literalmente dançar no Parque Agradável Que você completa o desafio, muito fácil mesmo Outro desafio para você causar 300 de dano corpo a corpo Eu não sei se você pode causar dano com armas comuns bem perto dos oponentes Mas eu acredito que é somente com picareta Então o jeito mais fácil para você fazer o desafio É no modo Dupas ou modo Esquadrão Quando você nocauteia um oponente e ele está no chão nocauteado Você causa dano com picaretas Que é muito mais fácil para você fazer o desafio Para você aprimorar armas, fazer isso 3 vezes Então eu estou mostrando na tela como dá para ver Os NPCs que você encontra no mapa Aí que você consegue aprimorar armas Você gasta um pouco de barra de ouro para fazer isso E o último desafio para você eliminar 5 guardas E como dá para ver Esses são os locais que os guardas podem aparecer no mapa Na sua partida Eles sempre estão 3 ao mesmo tempo Então você pode fazer o desafio bem rapidinho também Então é isso mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja com certeza E eu ia ficar muito grato com sua ajuda também Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!